Hoje, 10 de fevereiro de 2022, estou aqui no gabinete assinando e reforçando mais uma vez o pedido de providência para a CEMOB, para que faça a recuperação da Avenida Goianésia em frente ao residencial Cristal da Calama e também faça uma operação tapa-buraco dentro do Cristal da Calama. Também estou fazendo vários pedidos de providência para bairros, bairro Apunian, bairro Flamboian, bairro Socialista, bairro Ayrton Senna, Parque Amazônia, Mariana e tantos outros bairros do município de Porto Velho. Estou fazendo um especial aqui também para a CEMOB entre urgente no bairro Planalto, Planalto 1, 2 e 3, que a situação ali está piorando a cada dia que passa. Os moradores estão ligando para o nosso gabinete, estão cobrando providências urgentes. Então, pessoal, acione o nosso gabinete. E lembrando, e até agradecer aí ao Executivo Municipal, porque os nossos pedidos de providência, grande parte deles estão sendo atendidos pela Prefeitura de Porto Velho. Então, aproveite essa oportunidade, nos acione, mande a sua mensagem através do telefone WhatsApp 69992319050, é a linha direta para você falar com o gabinete do vereador Fogaça. Você manda o seu nome completo, o nome da sua rua, o bairro, faz um relato do que está acontecendo no seu bairro, e também você faz aí um vídeo ou fotos. Você nos ajuda e facilita o nosso trabalho. Juntos, o vereador Fogaça e você, a gente vai trabalhar para melhorar a qualidade de vida do nosso município de Porto Velho e da nossa população. Valeu, pessoal, um abraço a todos e continue nos acompanhando através das redes sociais.